Onde Deus está presente, coisas extraordinárias acontecem. Eu creio assim. Abra sua Bíblia comigo no livro que eu tinha. Apois após-me. No seu capítulo número 2. No seu versículo número 1 e 2. É uma honra. É daqui que nós misturamos na minha casa espiritual. Aqui é um lugar difícil de pregar, gente. Só tem terra. Qualquer jovem que você entregar o microfone aqui, pode sentir tranquilo e confiante. Vai ter palavras fortes da parte de Deus. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Amém. Ato dos apóstolos. Capítulo de número 2. O seu versículo número 1. E o versículo número 2, amém? Fiz assim. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Vamos fazer aquele somzinho que estava aí. Estavam todos reunidos no mesmo. Lá. Reunidos no mesmo. Lá. De repente, veio do céu. Um som. Veio o quê? Um som. Veio o quê? Um som. Um som como de um vento vermente e impetuoso encheu toda a casa. E quem estava assentado? Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu acredito que Deus, Ele tem uma palavra da parte dEle para você nessa noite. Por isso, eu peço a sua total atenção. Para que Deus, Ele possa alimentar a sua alma e estruturar a sua base. Para que essa palavra não faça simplesmente você saltar ou pular. Mas para que ela sirva de alimento, para quando vier do dia mal, você suporte e tenha estrutura. Acredite. Se você absorver essa palavra, vai ser difícil do diabo demorar você e diabo dar você. Pode só baixar o ponto abaixo mais um pouquinhozinho. Eu queria que você entendesse comigo que todos esses irmãos estavam no mesmo lugar. Eles tinham o mesmo propósito. O que me chama a atenção é que todas as vezes que nós nos reunimos e tivermos o mesmo propósito, é muito certo de que o Espírito Santo se manifestará no meio de nós. Eu estou dizendo para você o seguinte, ainda que você saia de casa com outro propósito, se você chegar no mesmo lugar onde está o Ednardo, no mesmo lugar onde está o Pedro, a Patrícia, aonde está o Luiz, se você chegar nesse mesmo lugar e o seu propósito se tornar o mesmo que o propósito que eles têm, é muito provável que você vai receber a visita do Senhor Espírito Santo nesse ambiente. E aonde o Senhor Espírito Santo chega, o ambiente fica diferente. Mas eu preciso que você me lembre que o mais interessado que você tenha propósitos diferentes do seu irmão é o diabo. Hoje, vindo para cá, eu estou com a blusa toda amarrotada porque saí de casa às seis horas da noite e a gente pegou um engarrafamento um pouco comprido. Então eu me deitei no colo da minha esposa e fiquei dormindo. Quando eu me levantei, eu falei assim para ela, amor, é interessante que não havia outra vaga para a gente sentar, porque todos os bancos que haviam duas vagas, havia uma pessoa sentada, ou seja, tinha uma pessoa sentada aqui e uma vaga livre, uma pessoa sentada ali e uma vaga livre, uma pessoa ali e uma vaga livre. Isso mexeu comigo, porque hoje em dia já não tem mais aquele interesse de se assentar do lado de alguém que você não conhece e dizer, boa tarde, qual é o seu nome? Querer saber acerca da vida da outra pessoa e querer fazer com que a pessoa conheça um pouco da sua vida. É porque o inimigo está tirando isso não só lá no mundo, mas também no meio da igreja. Antigamente, havia-se um interesse simultâneo e único em saber quais são os irmãos que estão vivendo em uma vida boa e quais são os irmãos que estão vivendo em uma vida ruim. É por isso que a minha mente logo se abre no estalo, quando vem aquela passagem que me diz assim, e nada lhes era o comum, porque aqueles que tinham fazendas, aqueles que tinham muito, pegavam as suas fazendas, fazendas que tratam-se de coisas altas, de dinheiro, de quantias altas, eles vendiam e repartiam entre si. Levava-se até Pedro e Pedro repartilha com os irmãos, levava-se até o pastor e o pastor repartilha com os irmãos, mas a intenção do diabo nos dias de hoje é arrancar de nós o sinônimo de unidade, é tirar de nós a palavra de união. Porque assim você vive com um propósito diferente do meu, o teu propósito é sair daqui abençoado, com um carro novo, com uma casa nova, enquanto o meu propósito é receber cura. Mas quando todos nós tivermos o mesmo propósito, e qual é o propósito? Entrar dentro dessa casa e agradecer o que aconteceu aqui hoje. Enquanto o pastor Alexandre estava cantando, o Espírito Santo estava descendo. Enquanto o pastor Alexandre estava adorando a Deus, ele estava chegando sabe o porquê? Porque o teu propósito era adorar a Ele, o meu propósito também era adorar a Ele. Todas as vezes que a gente se reuniu, a gente tem que dominar, o nosso propósito vai ser adorar, vai ser adorar, vai ser adorar. Sabe o que que mexe comigo? É que após a ressurreição de Jesus, Ele fica 40 dias ainda na terra, e nesses 40 dias Ele ensina, Ele instrui, e Ele diz que quando Ele fosse, haveria de vir com o Consolador, semelhante a Ele. E Ele começa a acender os céus, e os irmãos estão com os olhos vidros em Jesus, olhando Jesus subir, Jesus subir, Jesus sobe. E passam-se 10 dias até que se cumpra o dia de PT. O dia de PT. Aí tem muita gente que diz assim, eu sou PT costal. Mas muitas das vezes não sabe nem o que é ser PT costal. Mas eu quero que você compreenda aqui comigo, que eles esperaram quantos dias? Diga 10. Eu falei assim, Deus, por que que o Espírito Santo me desceu na hora que Jesus subiu? Jesus subia no Espírito Santo? Descia. Seria simples e fácil. É porque Deus falou assim pra mim, eu preciso, Caele, que você entenda e compreenda que pessoas que desejam algo com o seu coração, esperam uma hora, duas horas, esperam três horas, esperam quatro, cinco, esperam vinte e quatro, esperam quarenta e oito, esperam cinquenta e duas, eles esperam, eles aguardam noventa e duas horas, se forem necessário. Mas o meu povo hoje em dia, quando chega na minha casa, dobra o joelho, ora cinco minutos e fala, não senti a presença, já estou levantando. O interessante é, que quando é pra receber algo físico, se for pra receber um dinheiro, espera dois, três, quatro dias, espera anos na justiça, mas espera, mas quando é pra receber a presença do Eterno, o outro se cansa, mas Deus tá falando, eu só quero quem me espera, eu só quero quem aguarda, eu só quero quem ainda, pôs o propósito do coração. Aleluia! 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 É Deus Santo! Aleluia! Essa palavra aqui mexe comigo, eu preciso começar a compreender o seguinte, fica comigo o vento, mais forte o vento, mexeu comigo demais, eu preciso compartilhar contigo pra mexer com você, e se você pegar isso aqui, você não vai se frustrar tão cedo, quer ver? O que é o vento? A gente sente ele, mas muita gente não sabe o que é o vento, o vento é nada mais, nada menos do que a movimentação da massa de ar, mas como é que isso acontece? Existe um astro que comanda o nosso sistema, e o sistema ganhou o nome do próprio astro, sistema solar, esse sol é uma estrela, e essa estrela, desceu pra falar, essa estrela mexe comigo, quer ver? A temperatura interna dessa estrela, é de 16 bilhões de graus Celsius, mas a sua temperatura externa, é de 6 mil graus Celsius, ou seja, ela é por fora, 0,05% do que ela é por dentro, sabe o que eu aprendo? Quer ser estrela? Seja mais por dentro do que por fora, tem muita gente querendo ser estrela, mas não é nem aqui dentro que é gostar por fora, rapaz, vai orar em casa, vai buscar em casa, vai sejuar em casa, pra depois querer se amostrar, se eu pegar naquele microfone, se eu pegar naquele microfone, o culto muda, tu é o Espírito Santo, curva, cara, só o teu, até onde eu sei, o Espírito Santo é Deus, você é a criatura dele, e não o contrário, se eu pegasse naquele microfone, aquele culto seria diferente, coisa nenhuma, rapaz, quem comanda o culto ainda é ele, eu vou repetir, para ver se você tem que ver, quem comanda o culto ainda é ele, rapaz, se você pegar esse negócio aqui, você não vai se frustrar tão cedo, escute só, sabe o que é interessante, o sol está onde, lá em cima, diga, o sol está lá em cima, mas o sol emite luz, e essa luz é calor, o calor que é emitido pelo sol, bate no solo da terra, aquecendo o solo da terra, fazendo com que a massa de água que está próxima do solo, se aqueça, e com isso, existe um movimento, por quê? A massa fria tem a tendência de descer, e a massa quente tem a tendência de subir, e isso gera vento, sabe o que gera vento? Não é capeta, quem gera vento não é diabo, quem gera vento não é recicloteiro, quem gera vento é aquele que está em Balaquias, capítulo 4, versículo 2, e nascerá o sol da justiça, e brilha lá, é ele quem gera vento, na minha e na tua vida, é ele que está no controle, da tua prova, da tua luta, da tua exaltação, é ele! Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá, o diabo foi lá e tomou tudo de Jó, a verdade ou mentira? Quem tomou? Quem tomou? Mas como é que Jó olha e diz assim, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, ele está dizendo assim, ainda que o diabo venha aqui, tome, não faz nada sem a sinatura dele, não faz nada sem a autorização, ele é necessário que ele, diga assim ou não, o diabo está dizendo assim, Jó está dizendo assim pro diabo, quem está no controle de tudo ainda é Deus, aleluia, eu vou falar baixinho pra ver se você entende, quem ainda está no controle de tudo é Deus, aleluia, se você está, é Deus que está no controle, rapaz, para de ficar dando crédito pra capeta, para de ficar dando crédito pra quem não merece crédito, e pega crédito pra ele por quem, aleluia, aleluia, é Deus que está, aleluia, glória a Deus, a massa de ar que está embaixo ela, aquece, e por aquecer ela, e isso gera vento, mas sabe o que que mexe comigo, é que pra massa de ar que está embaixo subir, ela precisa estar embaixo, o problema é que tem crente que não morra mais, e ele está querendo subir, então ele está falando assim, desce primeiro, para depois eu te levantar, desce primeiro, para eu te colocar em cima, desce primeiro, para eu te exaltar, desce, 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 rapaz, como é que aquele garoto cresceu, como é que aquela varoa cresceu, cantava nada, pregava nada, está pregando e muito, está louvando e muito, está voando, sabe por quê? Porque ele descia sem você ver, e quem desce, quem desce quando ninguém está vendo, é levantado quando todo mundo está olhando, eu vou repetir pra ver se você é perto, quem desce quando ninguém está vendo, é levantado quando todo mundo está olhando, desculpa, desculpa, mas eu vou ter que falar, desse que eu vou falar, tem muita gente fria lá em cima, tem muita gente fria lá em cima, cara, você está querendo dizer o quê? Que a roda gigante vai girar? Não, como diz meu pai, teu netão de parques de diversão, mas olhe pra cá, se você está lá em cima e já esfriou, sabe por que você vai descer? Pra se aquecer de novo, Sabe por que a alquilhação vai chegar na sua vida? Pra você voltar a orar, sabe por que a luta vai chegar na sua vida? Pra você voltar a buscar, que é um segredo, começa a orar antes de descer, começa a agarrar antes... É isso, varão! Escute, Então o vento, ele é gerado pelo sol da justiça, pelo nosso Deus, mas isso aqui mexeu muito comigo, porque quem conhece e entende de vento, sabe quando que o vento está chegando, ventos acima de 300 km por hora, 150 km por hora, eles produzem algo, sabe o que eles produzem? Som! Meu Deus! Isso mexe comigo demais! Mas mexe de verdade! Com toda a simplicidade e humildade do meu coração, vou falar isso aqui agora, pelo amor de Deus! Quando eu tinha... 13 anos de idade, entrei pra uma escola chamada Freitec de Nilópolis, e lá eu fiz aula de invocadora, trombone, trompete, tuba, bombardino, bateria, teclado, violão, dá uma menor pra mim, bem lentinho, tá vendo essa nota? A explicação sonora diz que quando você escuta uma nota menor, o seu sentido, ele se torna totalmente receptivo pra qualquer história triste, agora o baterista faz assim, Foi emitido, entrou dentro do seu ouvido interno e falou pra você Tem um sentimento sendo gerado daquele som O som, ele mexe na pessoa que está ouvindo o som Olha, olha, olha Desceu um negócio forte aqui, eu vou passar pra ele a pouco Escute Eu preciso que você compreenda e entenda o seguinte Às vezes você está presbrando a tua casa Você escuta um louvor e aquele louvor começa a tocar o teu coração O som, ele não só atinge o teu ouvido Mas ele atinge toda a sua estrutura corporal As suas células, elas se movimentam Através do som Então você vai tomar uma atitude quando você escuta um som Mas o que me chama a atenção É o que Deus está fazendo com esse povo aqui Tem uma galera lá 500 pessoas Está todo mundo lá Esperando o que? A descida do Espírito Santo Deus mexe comigo Sabe o que Deus faz? Ao invés de Deus enviar o Espírito Santo Deus envia um som E esse som é som de vento E vento que faz som não é vento fraco É vento forte Rapaz Rapaz Quem está lá que ouve aquele som Que não tem propósito no coração Que não tem desejo verdadeiro De receber do Espírito Santo Sabe o que ele faz? Eu é que não fico Porque tem vento forte Vilaí Deus está fazendo o seguinte Só vai ficar quem tem capacidade de suportamento Meu Deus do céu Só vai ficar Quente e valente Quente e corajoso Tidão Manda-se tomar fula Tidão Manda-se tomar fula Só vai ficar Quem aguenta vento Mas sabe o que mexe comigo mais ainda? É que a Bíblia diz E veio um som Só existia som Mas não tinha vento nenhum Mas quem ouviu Esperava sentir o que? Meu Jesus amado Se você ouve barulho de vento Você aguarda o? Vento Sabe o que que vem no lugar de vento? Meu Deus Quem é fiel Ele fica Ainda que escute rumores de vento Ainda que escute som de vento Agora você vai ficar desempregado A empresa tá voltando embora Não vai ficar ninguém É som de vento Mas é nesse som de vento Que você ora mais Que você busca mais Que você gestua mais Mas ao invés de vento Sabe o que que vem? Poder Sabe o que que vem? Autoridade Sabe o que que vem? Graça Sabe o que que vem? É Ele O Espírito Quem já tá sentindo Quem já tá sentindo Ele chegando Quem já está Salvo! 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 Nós temos Cinco sentidos Três sentidos são Capitadores de partículas E dois sentidos São captadores de ondas Um dos captadores de ondas Já foi utilizado Que é o ouvido Ele capita ondas Sonoras O segundo captador de ondas São os olhos Ele capita ondas Luminosas Eu preciso falar Não tem como Olha isso aqui Você enxerga isso aqui? Sim Negativo Sabe por que que você não enxerga? Porque não reflete luz O preto você enxerga Menos do que o branco Por que? Porque o preto Reflete pouca luz E por conta disso Ele dá contraste Com aquilo que você enxerga Você ainda não pegou Mas você vai pegar Entenda o seguinte Quando Satanás Ele chega pra Deus E fala assim Deus eu tô vindo de rodear E de passear pela terra A terra é minha Porque Satanás Só fica onde ele domina Jesus chega em Gadara E o diabo vai embora Mas aí Deus olha pra Satanás E diz assim É verdade Tem muita coisa ruim na terra Mas sabe o que que eu vejo? Os meus olhos São captadores de luz Tem tudo visto O meu servo Jó Tem coisa ruim Mas eu prefiro ver coisa boa Quente tem que ver coisa boa No ponto quente Esse negócio De quente Só vai coisa ruim Vai com o perdete Vai O que você enxerga É o que reflete luz Meu Deus Aleluia Escute aqui Mas sabe o que que mexe comigo? Quando eles vão utilizar O segundo sentido Que capita ondas Eles abrem os olhos E veem em cima da cabeça Um dos outros Uma chama de fogo E aqui eu quero encerrar Essa mensagem nessa noite Dizendo pra você o seguinte Um dia João Batista Ode onde ele disse assim Eu sou pequeno Porque eu batizo com água Para remissão de pecados Mas há de fio Que nos batizará com o fogo Olha pra cá Segura aí Se você pegar um pedaço de papel E colocar dentro da água Ele é um papel molhado Se você pegar um pedaço de ferro E botar dentro da água Ele é um ferro molhado Se você pegar um pedaço de madeira E colocar dentro da água Ela é uma madeira molhada Mas se você pegar um pedaço de papel E coloca no fogo O papel vira fogo Se você pegar um pedaço de madeira E colocar no fogo A madeira vira fogo Se você pegar um pedaço de ferro E colocar no fogo O ferro vira fogo Eu preciso que você entenda Deus ele tá falando Eu vou transformar você Do que eu sou Independente do que você é hoje Eu vou mudar tua história Eu vou mudar tua vida Eu vou mudar Olhem pra cá É Deus Santo, aleluia gente Talvez você entrou aqui nessa noite Como um material de Ebulição, eflusão Muito alto Que precise de uma temperatura altíssima Pra ser transformado Não se preocupa não Porque quem tá aqui tem o poder de te transformar No que ele é Aleluia Eu quero saber Onde é que está a primeira pessoa Que quando ouviu o barulho do vento Saiu morrendo de Jerusalém Meu Deus Mas que hoje Tá ouvindo Que ainda tem tempo Pra voltar pra Jerusalém Que ainda existe esperança Que se você chegar em Jerusalém Ainda tem poder pra você Ainda tem graça Ainda tem libertação Ainda tem socorro Ainda tem abrigo Pra você Pra você Aqui em Jerusalém Aonde é que está a primeira pessoa Que moça Que morna Que Que